Maurício Diz pra mim que tudo foi só visão Que nunca me entregou seu coração Nem seu amor, nem seu amor Seu amor, seu amor Me deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez Do nosso amor Diz pra mim que tudo foi só ilusão Que nunca me entregou seu coração Nem seu amor, nem seu amor Seu amor Tô caindo fora, não, não vá Estou lavando as mãos, não posso aceitar Desisto de você Não quero te perder Não vem mais me procurar Tenta entender Não vou sobreviver Sem te amar Pra mim já chega, não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Eu já tentei de tudo e não te esqueci Perdoa se eu nunca te dei valor Eu já tentei de tudo e não te esqueci Perdoa se eu nunca te dei valor Tô caindo fora, não, não vá Estou lavando as mãos, não posso aceitar Desisto de você, não quero te perder Não vem mais me procurar Tenta entender, não vou sobreviver Sem te amar Pra mim já chega, não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Eu já tentei de tudo e não te esqueci Perdoa se eu nunca te dei valor Feliz já chega, não nasci pra sofrer Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci